Como é seu nome? O nome é Marlido Santos Souza Silva Souza Silva E o que você tem pra contar pra gente? Então eu sempre tive muita dificuldade com coisa de tecnologia Eu já cheguei a dar uma aula inteira Pra uma turma que nem era minha Eu já entrei vários links errados Eu já mandei vários links errados Eu já participei de reunião que eu nem queria De outra escola Uma vez eu assisti uma apresentação inteira da Rinodep Que eu entrei num link errado Então eu sempre tive muita dificuldade Tecnológica Eu não conseguia anexar alguma coisa Nem no e-mail Nem no e-mail Imagina você anexar um arquivo durante a aula Pra você anexar Então eu mandava coisa errada Tinha muito essa Essa dificuldade Eu já mandei atividade Paluno que nem era meu Você imagina você recebendo uma professora Uma atividade que nem a sua É igual quando você recebe multa de carro que não é seu É ruim Mas aí, o que aconteceu? Aí a conexa apareceu na minha vida E eu comecei Aí tudo mudou Desculpa Aí era tudo dentro da minha plataforma Não tinha mais problema com link Não tinha mais problema de atividade Eu lembro Lembro Primeira vez Que eu acertei uma atividade Eu acertei ele Mandei pra ele Certo Eu lembro Desculpa Eu lembro Primeira vez que eu consegui separar eles em grupo Dentro da mesma sala Porque uma vez eu tentei separar eles em grupo Eu mandei um pra cada uma Eu mandei cada uma pra uma sala diferente E eles Eles nunca mais voltaram Nunca mais E agora eu consigo ter uma aula Mais dinâmica Menos cansativa Menos expositiva Eu vejo eles Na primeira Vejo O senhor tem noção do que? Dá aula sem ver Eu aluno Antigamente eu dava aula Eu pensei que eu estava ensinando a entidade Eu Eu acreditava pela fé Que eles estavam lá Agora eu Eles Eu nem preciso ficar chamando Eles Eles aparecem ali Eu vejo eles O senhor acredita? Eu vejo que eu dou aula pra gente Eu vejo eles Eu vejo Desculpa Emocionado E eu também tenho um channel Sorry Porque eu sou bilingue Então às vezes Tem atividade bilingue Acabo Invertendo as palavras Eu tenho um canal De comunicação exclusivo Com os pais Não preciso Dar meu whatsapp Pros pais de aluno Pra aluno Se bem que tem um pai Outro Que eu nem ligaria De passar É o pai do Pietro Do Bernardo É Nossa E as minhas aulas de inglês Hoje são mais dinâmicas Sabe Menos dispositivos Divisão Em grupo E a coisa flui Sabe Verbo to be É coisa do passado A onda agora é Que tal Consignado E Sorry Brincadeira E Então mudou muito Minha vida A Conexa mudou muito A maneira de interagir De fazer minhas aulas Sabe Hoje é mais tranquilo Eu coloco eles Pra trabalhar Dinamicamente Sem falar Na questão do novo ensino médico Eu tava morrendo de medo Essa questão do novo ensino médico Eu não tinha me adaptado Nenho antigo ainda Aí a Conexa veio Com essa coisa A plataforma De me ajudar Mais Mais uma vez Se você Olha Se já é difícil Se você segurar Uma turma de ensino médio Presencialmente Imagina no online No híbrido Nossa senhora Se você conseguir isso Então precisa Ter muita ajuda E eu tinha muito receio Do novo Porque as vezes O novo assusta a gente Não só o novo O velho também Tem um professor de história Na escola Que nossa A cada assusta Que também Ele veio pra cá Junto com os jesuítas Ele já era grupo de risco Desde 38 Então as vezes Ele já me deu um susto As vezes O velho as vezes assusta Mas o novo Assusta muito E com essa questão Da Conexa Da plataforma Me deu mais uma segurança Mais uma tranquilidade Eu vou até falar Uma coisa pra você Até diminuir Minha dosagem De Rivotril Graças a Conexa Eu diminuí Minha dosagem De Rivotril Então Me ajudou em tudo Me ajudou a me conectar Por mais que eu esteja distante Eu me conecto com os alunos Me ajudou a ser mais dinâmica Me ajudou a ter mais segurança Me ajudou a interagir mais Tudo dentro de uma plataforma Assim sabe Então foi muito bom pra mim Então minha vida Melhorou muito Agora só falta Mesmo o varão Não vou mentir O varão pedagógico Então Se a Conexa De repente desenvolver Uma plataforma Que for tipo Um Tinder pedagógico Eu vou ficar muito feliz Isso é bom Isso é bom É só isso que falta Pra eu poder Daí deslanchar mesmo Tá bom? Então fica a dica aí Conexa Desenvolve aí Conexa Me ajuda Só falta o varão Tá